Esse é um enroladinho de salsicha com massa de pastel. Veja como nós fizemos com esse sour cream, que é esse creme que acompanha. Pega as salsichas e ferva por uns 4 minutos. Reserve, acomodando-as, um papel toalha. Pegue a folha da massa de pastel e coloque em cima de uma bancada. Enrole uma salsicha junto com a metade de uma fatia de queijo mussarela. Frite em óleo quente e dore bem. Para o molho sour cream, misture a caixa de creme de leite junto com o limão espremido e também um pouco de sal, se você precisar. Mexa bem, misture a salsinha. Sirva os dois juntos. Pode fazer que é uma delícia!